Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Erika Zaruki e hoje eu venho conversar com vocês sobre o segredo da paz interior. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, por favor, te inscreve, dá o teu like para mim, compartilha esse vídeo e vamos começar o nosso assunto. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma ideia coletiva da nossa cultura, do inconsciente coletivo, de que você só vai conseguir ficar em paz e atingir a paz quando tudo ao teu redor estiver bem. Quando o teu marido parar de encher o saco, quando os teus filhos resolverem a vida deles, quando o teu chefe melhorar na forma dele ser com você, quando a tua cunhada parar com isso, quando a tua sogra parar com aquilo, ó, para tudo. Isso é uma ilusão. É uma ilusão e é um valor completamente invertido. Porque se você for esperar para ter paz interior dentro de você, depois que tiver todo mundo bem, tudo bem ao teu redor, isso não vai acontecer. Agora eu vou te contar um segredo. O pulo do gato está justamente no oposto. Quando você adquire o espaço interno para cultivar a paz interior, aí o teu mundo ao redor, ele se modifica. Você faz as coisas, até mesmo as coisas consideradas chatas, numa boa, você tira de letra. Vamos dizer que você tem que renovar a tua carteira de motorista, tem que ficar lá horas e horas sentado. Se você está naquela energia da paz, gente, coisas incríveis acontecem. De repente você é atendido antes. Enfim, mesmo coisas consideradas chatas, elas são feitas com muito mais leveza quando você cultiva a energia da paz dentro de você. E é um espaço, é um espaço interior que você precisa liberar, digamos, o lixo interno. Porque nós cultivamos ao longo da nossa vida lixos interiores. Que lixos são esses? São as mágoas, os ressentimentos, as raivas, a vontade de se vingar de quem fez isso, fez aquilo para você. Entende? As frustrações, porque você achou que, de repente, aquele determinado projeto ia dar certo e deu errado. Aquilo gerou uma frustração. Tudo isso fica armazenado dentro de você. E dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou seja, você não pode ter a energia da paz dentro de você cultivando essas coisas dentro. Aí você vai me falar, Érica, peraí, como assim dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Isso é uma lei da física. Isso é uma lei da matéria. Você está louca? Não, gente. Energia ocupa espaço, sim. E duas energias opostas, elas não podem entrar num espaço similar. Você não pode ter paz e ter revolta. Você não pode ter paz e ter mágoa e ter ressentimento. Não dá. E isso, a física quântica explica. E é uma lei, uma lei cósmica e universal, que se chama a lei do vácuo quântico. Ou seja, você precisa liberar espaço, tirar o velho, para que o novo possa entrar. Enquanto você estiver abarrotado de sentimento ruim de sentimento de vingança, de sentimento negativo, não há como você ancorar a energia da paz em você. Entende? Não ocupam o mesmo espaço. Por isso que eu falo tanto das limpezas energéticas, de se desgrudar da energia dos outros e se desprender, gente, dos nossos próprios lixos, entulhos internos que a gente guarda. Então, o primeiro passo, o primeiro segredo valiosíssimo para você é esse. Se desobstrua por dentro. Perdoa. Perdoa. O cara falou aquilo para você? Falou, tá bom, tá tudo certo, solta. Ah, Érica, é porque não foi com você. Não, gente, eu já tive que lidar com perdões muito difíceis e complicados para mim. Entende? E eu vou te dizer uma coisa. Não há alívio maior e presente maior que você vai dar para você mesmo, do que você perdoar as pessoas. Falou, falou. Falou, aconteceu, aconteceu. Eu não vou ficar revivendo, rebobinando aquela fita para que aquilo fique se replicando na minha vida. Porque enquanto está dentro de mim, isso continua se replicando, continua sendo co-criado. Porque o inconsciente é um mecanismo dinâmico. As coisas não estão ali paradinhas, não. Elas vêm à tona, tanto que uma hora você está bem, de repente te dá umas coisas meio esquisitas, sabe? Então, limpa. Primeiro passo para você conquistar a tua paz interior é jogar o entulho fora. Fazer, exercer a lei do vácuo quântico. Eu tiro o velho, eu tiro aquilo que não me serve mais para liberar espaço para que o novo possa entrar. Certo, meu amor? Depois disso, depois que você se sentir livre, leve, com esse espaço aberto, você vai ancorar a energia da paz. E eu vou te ensinar como. Veja só. A energia da paz é uma energia branca cristalina. É uma energia muito poderosa. O que ela pode fazer por você? Ela pode te curar da depressão, ela pode te curar das tristezas, ela pode resolver problemas que você não conseguia enxergar a solução. Entende? Sabe aquele problema que você fica martelando, martelando na cabeça e não sabe como resolver, você ancorando a energia da paz. De repente você vê aquele problema solucionado ou você tem um insight de como resolvê-lo. Certo? Então, querido, minha querida, depois de você desobstruir esse espaço interno teu, você vai ancorar essa energia. A paz, ela é imposta a nós. Ou seja, nós a colocamos conscientemente dentro do nosso espaço interior. Certo? Você vai fechar teus olhos e você vai visualizar uma energia branca cristalina descendo do teu chakra coronário aqui do topo da cabeça até o centro da Terra. Por que o centro da Terra? Porque quando nós falamos em ancorar alguma energia, nós sempre utilizamos a ancoragem com o centro da Terra. Isso é papo para um outro vídeo. Mas você visualiza a energia vindo do alto, vindo da fonte divina, fonte criativa, o criador de tudo o que é. Deus, como você queira chamar. Visualizando essa energia cristalina adentrando todo o teu corpo, transpassando todas as tuas células. E enquanto você visualiza, você mentaliza paz, paz. Ou você fala audivelmente, ou você profere mentalmente essas palavras. Vá falando as palavras. Paz, paz. Você pode fazer afirmações. Eu sou paz. Meu mundo interior é repleto de paz. Eu vibro paz. E você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que quanto mais você for fazendo esse exercício, mais a energia da paz vai se impregnando no teu campo quântico, no teu campo energético, que é um campo que fica ao nosso redor, né? Que ele é constituído dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas crenças. Enfim, a energia da paz, ela vai começar a se impregnar no teu campo energético. E as pessoas que chegarem perto de você, elas vão sentir isso. Porque nós somos muito, mas muito suscetíveis à energia dos outros. Não tem pessoa que você chega perto e sente um bem-estar, uma coisa gostosa, uma coisa de amizade, sem nem você conhecer a pessoa. Agora também tem gente que você chega perto, você nunca viu aquele indivíduo na tua vida. E você tem vontade de sair correndo. Por quê? É o campo energético dessa pessoa que é tóxico, que acaba te repelindo. Então, meu amor, o pulo do gato é esse. Você ancorar a energia da paz, depois de fazer esse detox interno, depois de tirar os entulhos de dentro de você, mágoa, coisa de antigamente. Você pode fazer o ponopono junto, enquanto você estiver se limpando, sabe? E tem um pequeno detalhe, pequeno grande detalhe. Conforme você for fazendo essa limpeza interior, né? De mágoas, de ressentimentos, o teu próprio sistema, como ele sempre trabalha para o teu bem maior e a tua evolução, ele vai te trazendo memórias. Às vezes, coisas lá da infância, às vezes aquela avó que bateu em você, sabe? O teu pai que fez isso, fez aquilo, te xingou, não sei o quê. O teu inconsciente, ele vai trazendo. Por quê? Porque ele entende que você está se libertando daquilo, que você está liberando aquilo. E que aquilo é tóxico e tem sido tóxico há muitos anos para você. Então, duas dicas. Primeiro, não se assuste com as memórias que possam vir, tá? Não se assuste, é normal. E segunda coisa muito importante. Independente da memória que venha para você limpar, não entre na emoção, por pior que tenha sido na época, por pior que tenha doído para você, não entre na emoção. Pensa, eu estou neutro e eu simplesmente vou libertar essa memória de dentro de mim. Faz o oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, te liberto. Eu te liberto, você já não faz mais parte de mim. Visualiza essa memória envolta numa bolha de luz e indo, indo o universo afora até desaparecer. E vai fazendo uma por uma. Gente, vamos combinar uma coisa. Esse trabalho de limpeza interior não é fácil, tá? Não é fácil. É para pessoas que realmente estão comprometidas. É para pessoas que realmente querem mudar as suas vidas. Entende? As pessoas se perguntam, Ah, Érica, eu pratico a lei da atração. Eu pratico o poder da mente. Por que não funciona para mim? Porque você está cheio de lixo aqui dentro, gente. Não tem espaço para o novo entrar. Então, meu amor, para você ancorar a energia da paz, O primeiro passo, que é o segredo, é você limpar o teu interior, tá bom? E daí você visualiza a energia cristalina, branca cristalina da paz, adentrando todo o teu ser e tomando conta de você e irradiando, irradiando. Aí você pode levar essa energia para dentro da tua casa, em primeiro lugar, depois para fora da tua casa, para os teus vizinhos, para o planeta. Você vai estar contribuindo não só para você, como também para a humanidade. Tá bom, meu amor? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fique com a luz, fique com a paz.